A CIDADE NO BRASIL 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 MC treina em sessões de improviso Sem microfone abate adversário ao vivo Provoca riso, abre sempre o livro Destroca palavras como banco notas Troca de passos como b-boys e rodas Rutos partem pernas, fazem apostas Têm de ser os melhores em cada movimento Sem o oleado até lambem o cimento Suor escorre, escorre no pavimento Começa aos sete, passa aos doze, vejo sete DJ derrete, o público sente Estamos na rua, à tua frente Com graves tags em qualquer sítio Feio, bonito, interessa marcar o sítio Crua, zona, cidade, nome Com muita adrenalina matamos a fome Rutos, como as ruas do Porto Cinzentos e frias o contingente do escuto O núcleo duro desta organização Para lá do limite da tua imaginação Rutos, como as ruas do Porto Cinzentos e frias o contingente do escuto O núcleo duro desta organização Para lá do limite da tua imaginação Dezessete anos, para sempre vândalos Paredes são testemunha dos danos Vamos, manos em bandos À procura da aventura, loucura Escândalos, diversos honestos Somos polémicos, nos homens Produgidos por anjos satânicos Alerta a pânicos, na rua gás marados Cantam alto os nossos cânticos Rolam micros, rolam discos Como riscos, num bacanal de ricos Adidos aos inscritos do aerosol Conhecidos pelo rock do norte de Portugal É brutal, tu mantém-te rodo Como a atitude da juventude local Mafamudo, plapa, porto, gaia, família Basta a amizade é real